Linguinho Beto e Bernardo Luiz em missão caça ao alfabeto. Caça ao alfabeto. A mamãe falou errado. Ô Beto. Oi, oi, tudo bem? Eu sou o Beto. Bom dia, minha garganta tá rouca de tanto que eu dormi no gelo. Ô Beto, você viu o alfabeto? Eu vi, sim. Eu tava brincando aqui, pegando aqui, mas algumas letras sumiram, sabe? Eu não sei se foi o Bernardo que pegou ou se foi o Francisco. Foi você, Francisco? Não, eu não. Não, eu não. Foi a boa que pegou? Não. Foi você, Bernardo, que pegou o alfabeto? Sim, eu peguei. E aonde que tá a letrinha D? Tá faltando aqui, ó. Tá faltando aqui a letra D. Olha, não tá faltando? Você acha, criançada, que tá faltando a letra D aqui? Aqui. A, B, C... Ué, cadê o D? Ai, eu quero a letra D! Ai, eu vou chorar porque eu quero a letra D. Procura, pessoal, a letra D. Eu quero a letra D. Ela tava aqui. Sumiu. E agora, Bernardo? E agora, filho? Ai, derrubou tudo! Eu não aguento ver isso, não, pessoal. Ai. Ai, meu Deus, minha barriga. Ai, tô passando mal. Acho que eu comi muito legal. Ai, nossa, eu comi demais. Deixa eu ver. Ai, tá faltando todas as letras agora! Não, eu quero a letra D. Eu só quero a letra D aqui. É bem aqui. A, B, C... Ai, cadê o D? Eu vou procurar o D. Será que tá aqui? Não está. O carro de polícia é aqui. Eu vou chamar o carro de polícia pra procurar a letra D. Carro de polícia, procura a letra D para mim. O carro de polícia tá me ajudando a procurar a letra D. Ai. Tá fazendo o que aí, pinguim? É, eu tô procurando a letra D. Você viu ele por aí? Ah, eu não vi, não. Ah, vou procurar. O carro tá jogando de polícia. Ai, eu achei a letra D! Bernardo, Bernardo! Bernardo, eu achei a letra D, Bernardo. Vem ver. Onde tá, pinguim? Aqui, bem aqui. Aonde? Aqui, dentro dessa jarra. Olha ele lá! Nossa! Letra D tá aqui! Ah, então vamos pegar? Vamos! Tá bem aqui dentro do vidro! Pega, pega, pega! Pega, Bernardo! Pega, Bernardo! Pega, Bernardo, a letra D! Como que você vai fazer pra pegar? Como, como, como? Derruba! Derruba a... Vira a jarra, vira a jarra aqui! Ah! Vira a jarra, filho! Ah! Ai, ai, tá quase caindo! Tá quase caindo! Vai! Vai, vai! Derruba! Emporca a jarra! Deixa eu te ajudar! Deixa eu te ajudar! Achamos a letra D! Viva! Pra mim... Abaixa aí, filho! Pra mim e pro Bernardo! Pra mim e pro Bernardo! Nós achamos a letra D! Agora eu vou levar ela lá pro alfabeto! Achei a letra D! Achei a letra D! Eu vou colocar ela aqui! Aí! Pronto! Palmas para o Beto! Bernardo, você tem que colocar as outras letras! Falta o X! Essa é a sua vez, Bernardo, de colocar a letra X! Olha ela aqui, olha ela aqui, ó! Vai, Bernardo! Vai, você consegue! Vai, você consegue! Você consegue! Eu nem vi você colocando! Coloca o W! W! Agora é a vez do W, pessoal! Olha! Parabéns pro Bernardo! Bernardo conseguiu! Eita! Nós conseguimos! Toca aqui, Bernardo! Na minha mão! Ah! Na minha pata! Hehehe! O Pinguinho Beto e o Bernardo em um dia divertido aprendendo o alfabeto! Tchau, pessoal! Vou ficando por aqui! Cadê o Z? Tá tudo aí! Dá tchau! Já fizemos! A missão do alfabeto! Vai ali do lado! Tchau, pessoal! Vou ficando por aqui! A nossa missão do alfabeto foi cumprida com sucesso! Não foi, Bernardo? Sim! Então, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!